Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre tudo que eu comi sendo vegana em Buenos Aires, com a presença da Selene, é claro, no fundo do vídeo, porque ela sempre quer aparecer. Você muito provavelmente sabe que a Argentina é conhecida pelas carnes, pelos cortes, pelos pratos típicos que levam um pedaço de carne e batatinhas, basicamente. E aí que eu me perguntava antes de visitar, será que vai ter opção suficiente pra mim? Tem muita opção, sim, a gente usou durante a nossa viagem, que tem vários vlogs mostrando alguns dos restaurantes que a gente visitou. Eu vou deixar tudo no card pra vocês conferirem, também na descrição, caso vocês ainda não tenham visto os quatro episódios de vlogs em Buenos Aires. A gente utilizou o aplicativo Happy Cow, que é um aplicativo bem legal, que você, acho que ele é pago, mas eu acho que no site online você consegue fazer pesquisas e procurar opções vegetarianas, veganas ou restaurantes que sejam 100% veganos, 100% vegetarianos naquela cidade. Isso é muito, muito legal, então fica aí a dica pra vocês. A gente utilizou bastante ele pra descobrir novos restaurantes na cidade e foi muito, muito legal. A gente todo dia visitou um restaurante diferente. Eu separei uma lista com os restaurantes que a gente visitou e a gente gostou muito e alguns outros que a gente não teve tempo de visitar, mas tá lá na lista. E tá tudo lá no Instagram do Meio Abacate, então confere o link aqui na descrição também, que aí você vai ter uma lista completa de restaurantes veganos em Buenos Aires. Eu fiz uma pesquisa pesadíssima, pesquisei no Instagram, pesquisei no Happy Cow, em blogs de viagens, em perfis veganos da Argentina mesmo e encontrei os melhores, estão todos lá listados no meu Instagram de alimentação, o Meio Abacate, então confere lá. E o mais bacana é que todos esses restaurantes, eles sempre tinham, pelo menos a maioria deles, tinham um viés mais orgânico. A gente comeu muito saudável, assim, não foi só fast food vegano como às vezes existem, né? Tipo, ah, tem uma lanchonete vegana na cidade e o que que ela vende? Fast food vegano. Eu sei que é muito gostoso, é sim, mas a gente não queria só ficar comendo fast food vegano todos os dias, então a gente encontrou boas opções de saladas que tinha proteína certa misturada com molhos que deixavam a salada gostosa, sabe? Não era aquela salada de restaurante tipo alface, tomate e pepino, come isso e isso é vegano. Não, eles se preocupavam muito com... pra balancear, né, todos os nutrientes no prato, então algo que eu comi lá muito foi o quinoa bowl, que é um bowl de quinoa e várias outras coisinhas juntos, então tinha saladinhas, tinha sementes, grãos, proteína, foi muito gostoso e eu quero fazer quinoa bowl todos os dias em casa agora. Durante os vlogs a gente mostrou alguns restaurantes e eu vou deixar aqui os meus preferidos, que foram Nyon Nyon. Ele tinha uma vibe orgânica, tinha várias coisas veganas no cardápio, mas não era só vegano, então tinha algum prato que tinha um peixe, outro prato que tinha um ovo, mas era tudo orgânico, então achei bacana. Também tinha um mini mercado dentro do Nyon Nyon, que era de coisas sem glúten, orgânicas, enfim, pra você levar pra casa, que eu achei bem legal. Mas tinha muita sobremesa vegana também, eles servem café da manhã vegano, então vale a pena vocês irem lá, é muito gostoso. Outro lugar que eu também achei muito legal foi o Loving Hut, que ele tem uma pegada meio fast food vegano, mas ele também serve pratos feitos todos os dias e tipo, com o câmbio que a gente pegou, cada prato feito tava R$14,00, então tava bem barato e vinha muita comida, a gente conseguiu dividir pra nós duas, pra mim e pra minha namorada, então indico bastante também o Loving Hut, bem gostosinho e tem alguns pela cidade, então talvez tenha um próximo de você. Um restaurante maravilhoso foi Buenos Aires Verde, que também não é 100% vegânico, vegano tem algumas opções com peixe e ovo, alguma coisinha de queijo de cabra, mas as coisas são todas orgânicas, tem muita opção vegana, tem muita salada, entradas, prato principal, sobremesa e é tudo de muito bom gosto, assim, gostei bastante. E o último que eu vou indicar pra vocês é o Hierba Buena, que também é uma delícia, não é 100% vegano, mas vai nessa vibe do orgânico e tem várias opções legais que levam em consideração todos os nutrientes no prato e não fazem só uma opção vegana lá, uma salada por fazer, sabe assim? O melhor de tudo é que o real tava mais valorizado do que o peso nessa época, então a gente pagou e a gente viu isso olhando placas na frente de restaurantes comuns que vendiam carne, enfim, que os preços que a gente tava pagando nos nossos pratos veganos são exatamente iguais aos restaurantes comuns que vendem um prato de carne, enfim. Então eu achei isso bem bacana porque os preços não variam muito, é bem justo e a gente conseguia facilmente almoçar ou jantar com 50 reais pras duas, o que é muito barato. Ah, tem um restaurante que se chama La Reverde, se eu não me engano, é esse o nome, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E ele tem opções veganas dos pratos típicos, então assim, eles tentam imitar a carne, o choripan dentro do pão, igual o prato típico, só que na versão vegana. A gente não teve tempo de ir lá porque ele era fora das nossas rotas, então dos nossos roteiros de cada dia não valia a pena a gente ir até ele. E também tem bastante fritura, né? Porque eles tem que fazer tudo empanado ou enfim, com bastante industrializados e pedaços de soja e tal, e eu não tava muito afim de comer esse tipo de coisa. Mas se você quiser, tem sim pratos típicos da Argentina na versão vegana nesse restaurante e deve ter em outros também que estão lá na lista que eu comentei pra vocês no começo do vídeo. Agora muita atenção na melhor coisa que eu descobri durante a viagem de Buenos Aires. Tem alfajor vegano e é melhor do que o normal. No primeiro dia da viagem, na primeira noite, a gente foi jantar no Loving Hut e aí a gente viu alfajores assim no caixa quando a gente foi pagar. E eu comprei um pra experimentar e eu tive que ir lá todos os dias comprar pelo menos um alfajor pra eu comer, porque sério, é delicioso e tem vários sabores. Tinha de limão, tinha de banana split, tinha de meio amargo, tinha de três chocolates, que é o meu preferido, tinha o tradicional com doce de leite. Vários, 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 vários comprem. Custava 35 pesos, o que dá mais ou menos uns 4 reais, então achei bem ok, porque Havana e Cachafaz, enfim, esses outros alfajores também tem esse preço e até outras marcas mais menores, assim, de alfajores comuns e eu amei. Se chama Um Rincon Vegan, alguma coisa assim, eu vou deixar aqui na tela. A gente comprou alguns e foi a melhor coisa que eu comi durante a viagem toda. E antes da gente acabar, eu só queria falar que pratos veganos lá são, a palavra vegano é exatamente igual ao português, então é bem fácil de encontrar, sempre quando tem um restaurante que tem opção vegana vai ter alguma coisa no menu, com um verdinho, com uma folhinha, aquilo que a gente já conhece, então lá é bem fácil de identificar os pratos veganos. E uma outra dica é que se você pegar um Airbnb ou se você começar a morar em Buenos Aires, se você for lá pra ficar algum tempo, fazer a sua própria comida, eu indico a Casa da China, que é tipo um supermercado que fica dentro do bairro chinês de Buenos Aires e lá tem, tipo assim, um freezer, sabe, uma área de congelados do supermercado, só que toda vegana, com iogurte vegano, queijo de castanhas, tinha até umas carnes veganas, tudo, tudo que você possa imaginar. Kombucha, flan, iogurte grego, granola, sucos, enfim, muita, muita coisa, muita variedade vegana, eu mostrei um pouco desse supermercado lá no Instagram do Meio Abacate, então também confere lá nos destaques, porque se você tá morando lá, se você pretende, sei lá, preparar alguma coisa, eu indico muito esse lugar, porque além disso também tem um espaço de cereais e grãos a granel, que é bem show de bola. Bom, essa foi a minha experiência sendo vegana em Buenos Aires, eu espero que você tenha gostado, que tenha te inspirado aí a conhecer Buenos Aires, porque é uma cidade incrível, eu fiquei bem apaixonada, eu voltaria lá com certeza, só pra ficar andando pelas ruas de Palermo, pelas ruas de Santelmo, experimentar tudo que eu comi de novo, e comer alfajor vegano de novo, é uma delícia, eu gostei muito, e é aqui do ladinho, né, eu acho que a gente precisa conhecer esses lugares mais próximos também, e fica tranquilo, porque tem opções, sim, você vai comer super bem, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que que você achou do vídeo, também comenta se você já conheceu Buenos Aires, se você tem indicação de algum outro restaurante vegano por lá, e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito. Um beijo, até o próximo vídeo, e tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri